E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo um vídeo super insano galera. Desta vez vou estar mostrando para quem não conhece, ok? E para quem conhece também, o novo método da gente estar indo lá para o modo diretor. É, buscar calças meia canela verde, branca, azul, rosa, vermelha, cinza, laranja. Galera, a escolha de vocês. Este método é muito top galera. É um método super facilitado, principalmente para iniciantes que nunca foram até o modo diretor, ok? Então siga o tutorial, não pule o vídeo porque tem dicas insanas. E tenho certeza que vocês vão conseguir pegar as calças ou trajes que vocês quiserem, beleza galera? Mas o intuito aqui é buscar as calças. Galera, todo mundo sabe, tá? E para quem não sabe, que antes de ir para o modo diretor, a gente precisa comer um peioto de ave lá no modo história. Vou deixar o link abaixo do vídeo para você que ainda não fez, tá? Que não pegou o peioto, tá? Vou deixar o link para você fazer o início, tá? Para que possa ser adicionado uma ave para a gente ir lá para o modo história. Ou melhor, para o modo diretor, beleza? Feito isso, vocês voltem para cá, uma sessão de convite, tá? Ou pública. Venham em qualquer loja e vamos estar comprando este traje, que é o traje do descuidado. É um traje padrão, tá galera? Para a gente poder ir até o modo diretor. Tirem todos os acessórios aí do rosto, ok? E vamos estar comprando também um boné para frente. Também é um boné padrão, que é este aqui, o número 84, Swift Box Azul, ok? Feito isso, vocês salvem aí em qualquer slot, ok galera? E outra, tá? Mais um detalhe aí. Quem já tiver o crachá da IA, pode ir lá para o modo diretor com o crachá da IA. Quem não tiver, não tem problema, que eu vou mostrar como é que pega o cracházinho da IA aí. Beleza galera? Eu como já tenho aqui, então só mesmo para facilitar aqui, ok? O que a gente vai fazer agora é ir até a corrida contra o relógio. Exatamente galera, através dessa corrida é onde a gente tem que bugar inicialmente para a gente estar indo para o modo diretor, para quem não sabe. Essa semana está aqui, tá galera? No aeroporto, em cima do estacionamento, ok? Vamos nessa aí. Vou dar um corte e já volto com vocês de lá. Bom galera, já estamos aqui em cima do estacionamento. O que a gente vai fazer primeiro, galera? Vamos sair do veículo, ok? Abram o menu de interação e vamos deixar em última localização, ok? E agora, vamos estar colocando aqui, estilo paraquedas e ativem aí o paraquedas. Pode ser o preto, pode ser este padrão aqui, ok? Só mesmo para dar o save ali no canto inferior direito. A bolinha laranja carregando. Carregou? Coloquem seta para a direita para iniciar o desafio contra o relógio. Coloquem seta para baixo, venha no personagem do Franklin e confirmem para a gente estar indo lá para o modo história. Chegando aqui no modo história, galera, abram o menu de interação e cliquem em modo diretor. Confirmem o alerta para a gente estar entrando dentro desta magia louca que é o modo diretor. Galera, sensacional para quem nunca fez. Siga o tutorial aí. Primeira coisa, vamos vir em atores, animais e agora sim a gente vai adicionar aos favoritos. A ave, galera, que vocês comeram o peioto de ave lá no modo história. Só não pode ser a galinha, mas pode ser o gavião, pode ser o corvo, o falcão, ok? Adicionem com o triângulo. A gente vem aqui embaixo agora em personagens do online e adicionem também com o triângulo para quem é do PS4, para quem é do Xbox One, é Y, ok? Galera, agora a gente volta e a gente vem aqui em adicionado aos favoritos. Veja que eu tenho alguns trajes aqui, tá galera? Então, o que a gente vai fazer, galera? Eu vou estar removendo esses trajes, tá galera? Porque eu já tinha adicionado aqui, tá? Da outra vez que eu vim aqui, tá? Então eu vou remover esses trajes. Veja galera que o corvo, tá? O pássaro fica na primeira opção e o online fica na segunda opção. Quando eu clico aqui, escolher atores favoritos e coloco seta para baixo, os pássaros não podem duplicar de primeira. Isso para quem está começando agora, tá galera? Então, veja que os pássaros estão duplicando e não pode acontecer isso, tá galera? Se isso acontecer com vocês, vocês têm que remover o pássaro e o personagem do online e está adicionando tudo aí novamente. É igual eu vou fazer aqui, tá galera? Olha só que eu estou mostrando que está duplicando aí o corvo, tá? E não pode. Então, eu venho aqui, removo o online e vou remover a ave também, tá? Venho aqui agora em cima em atores, animais e vou adicionar novamente a ave, ó. Vou adicionar aqui, ok? Vamos nessa, ó. Vou adicionar com triângulo o corvo, tá? Venho aqui embaixo em personagens do online e vou adicionar novamente o online 1 aí, tá? Adicionei, beleza? Cancelo, cancelo e venho aqui escolher atores favoritos. Agora, eu vou colocar seta para baixo, tá? Ficar segurando porque a gente vai precisar ficar fazendo esse gesto repetidamente, tá galera? Olha só que agora não pode duplicar as aves, ok? Veja aí que não está duplicando mais as aves. Então, até então aqui está tudo ok, ok? Paramos dentro do trailer, clicamos para sair, tá? Do modo diretor. Chegou aqui fora no modo história, tá galera? A gente vai criar uma sessão de convite, tá? E quando a gente chegar lá, a gente vai tomar aquele erro de sempre, tá? Vai mandar a gente para o modo história e aí vocês criam uma nova sessão de convite e voltem aí, beleza? Eu já dei um corte, só para adiantar mesmo, tá? E vamos estar indo lá na corrida contra o relógio novamente. Chegando aqui novamente na corrida contra o relógio, vamos descer do veículo aí e agora a gente vai retirar o paraquedas, ó. Venho aqui, desligo o paraquedas, espera a bolinha laranja aparecer no canto inferior direito, é porque está salvando nos servidores da Rockstar. Voltem para o veículo, coloquem seta para a direita em cima do desafio contra o relógio, tá? E vamos repetir aí, coloquem seta para baixo, venha no personagem do Franklin e vamos estar indo lá para o modo história novamente. Chegando aqui, mesma coisa, abra o menu de interação e vamos estar clicando para entrar novamente, novamente, definitivamente no modo diretor. Agora, galera, prestem atenção aí, ok? A gente vem aqui, ó, escolher atores favoritos. Veja que a ave está em primeiro lugar e o personagem do online está em segundo. A gente vai colocar seta para baixo, pressionando sempre, ou então, coloque o analógico para baixo aí, tá galera? A gente vai ficar aqui agora de 25 minutos a 30, ou seja, duplicando essas aves, tá? Eu sugiro a vocês que amarre aí o controle com uma borrachinha, vá fazer qualquer coisa aí, tá galera? Quando estiver se aproximando dos 25 minutos, vocês voltem aí, beleza? Vamos nessa! Bom, galera, já dei um corte e vou colocar em câmera lenta no momento que o personagem passar para a gaiola, olha só. Passou, ok? Chegou aqui, galera, ó, a gente vai remover a ave. Olha aí, removam a ave com triângulo, tá? Automaticamente a gente volta para dentro do trailer, eu cancelo, venho em atores, praianos, ficamos em cima de fã do calçadão. E aqui agora a gente vai começar a apertar o quadrado para quem é do PS4, para a gente procurar qualquer calça meia na canela. Olha, não precisa de máscara fechada, tá galera, tampando o olho, o rosto, o cabelo, simplesmente uma calça meia canela, a escolha de vocês aí, beleza galera? Então, vamos nessa aí, é só ficar apertando o quadrado, vou dar mais um corte para não demorar muito, tá? O vídeo já está bastante longo, porque é um tutorial completo. Veja galera, que eu já encontrei aqui, no caso foi duas, antes foi a verde e agora a azul que eu encontrei. Veja que eu tenho uma máscara aqui, de um saco de papel. Então, eu vou adicionar aos favoritos com triângulo, ok? E prestem atenção agora, o que a gente vai fazer, galera? Prestem atenção que eu estou fazendo devagar, para quem nunca fez o modo diretor, beleza? Vamos cancelar, tá? Uma vez, para voltar aí, com bolinha, para quem é do PS4, beleza? Cancelem novamente, venham aqui em escolher atores favoritos, cliquem para entrar aqui, escolher atores favoritos, ok? E vamos novamente aqui, remover o personagem do online, triângulo, tá galera? Para quem é do PS4, Y para quem é do Xbox One. Este método, galera, é insano, porque a gente não precisa congelar máscara para estar buscando as calças ou trajes. Cancelo, venho aqui em atores, tá galera? Vem em animais, e vamos estar novamente adicionando o pássaro, porque a gente removeu ele lá atrás. Agora a gente cancela, tá? Cancela novamente, escolher atores favoritos, vai parar aqui em cima do fã do calçadão e a ave embaixo. Eu clico em cima do fã do calçadão, para a gente estar saindo lá para fora do trailer. Exatamente, tá galera? Agora começa uma disputa aqui, porque o que a gente tem que fazer é colocar o personagem dentro da gaiola. Tá galera? Isso varia aí de pessoa para pessoa, de conta para conta. Pode ser com primeira vez, 5, 10, 15, 20 minutos, não importa. Então, abra o menu de interação, clique para entrar, para voltar para o trailer, confirmem, chegou aqui, seta para cima sem parar. Veja que não passou, novamente eu coloco seta para cima em fã do calçadão, confirmo para sair novamente do trailer. A gente tem que fazer esse movimento, tá galera? Até que o personagem passe para dentro da gaiola. Então, novamente, volto para o trailer, seta para cima, seta para cima, seta para cima, seta para cima. Passou galera, olha, em câmera lenta para vocês, tá? Passou aqui, o que eu faço galera? Olha só, eu venho aqui, cancelo atores praianos, ok? Olha só, careca, camisa azul ou vermelha é porque a gente bugou o fã do calçadão. Ok? Agora, galera, a gente vai começar a apertar o quadrado para que a gente possa estar procurando todas as calças meia canelas ou os trajes que vocês quiserem que contenham estas máscaras. Ou seja, os trajes ou calças que vocês escolherem tem que estar com uma dessas máscaras para estar levando para o modo online. Não se esqueçam, vou mostrar uma das dicas super importantes. Estão vendo esse personagem com essa mão peluda, galera, tipo de lobisomem. Não adicionem mesmo se estiver com máscaras. Porque não transferem para o modo online. E dentre outros, tá galera, artigos, utensílios aí de natal, por exemplo, blusas, calças, cachecóis, lenços, não transferem para o online. Beleza? Então galera, eu já dei um corte, tá? Já estou aqui com o meu traje, o meu último traje, porque eu já selecionei várias calças meia canela, ok? Veja que está com a máscara de transferência, eu vou adicionar aos favoritos, tá galera? Olha só, triângulo para adicionar, é o meu último traje, tá galera? Eu dei um corte. E agora, para a gente estar obtendo o crachá da IAR, tá galera? Depois de adicionado, a gente vai continuar a apertar o quadrado. Para que a gente possa novamente procurar um traje que tenha o cracházinho da IAR. Às vezes, pode vir só o crachá, às vezes vem com o distintivo, tá galera? Olha só que aqui, ó, eu encontrei um, mas não está dando para ver se tem o distintivo por causa da blusa. Está tampando ali, tá? Na parte da cintura. Então, para não arriscar muito, eu vou tentar com isso. O que a gente vai fazer, galera? Olha, não façam nada, ok? Deixa o traje aí, cancelem, tá? Para a gente estar voltando, ok? Isso, para quem não sabe, lógico, o tutorial principalmente é para quem não conhece o modo diretor. Cancelem novamente e venha aqui escolher atores favoritos. Galera, presta atenção que o meu primeiro traje está ali, ó, fã do calçadão. E embaixo está o falcão. Se eu colocar a seta para baixo, vai passar em cima do falcão e vai desbugar o crachazinho, tá? Então, eu tenho que colocar a seta para cima e passar a seta, tá? Em todos os trajes, menos no falcão. Veja que já pega, tá galera? O crachá em todos os trajes. Porém, não tem aí o distintivo, tá? Ou vocês podem trazer dessa forma, tá galera? Ou então façam como eu. Eu vou estar novamente voltando para procurar um que tenha o distintivo. Mas se não tiver, levem desse jeito mesmo, tá galera? Que às vezes pode demorar, às vezes não. Isso depende muito. Então, para continuar procurando o distintivo, tá galera? É só voltar, venham em atores, praianos, caiu em cima do fã do calçadão. Então, quadrado até vocês acharem aí e fazem o mesmo processo, beleza? Já dei um corte, já achei o meu aqui, tá galera? Olha só. E vou mostrar todos os trajes que eu já adicionei. Ou melhor, as calças, né? Porque eu adicionei aqui várias calças meia canela, tá? Esta laranja, a verde é a que eu estou procurando, a azul, a vermelha, ok? Vejam aí que todos os trajes, tá galera? Então, é insano. Tem que ter paciência, porque modo diretor não é coisa aí de 10, 15, 20 minutos, ok? Como eu vou estar levando este verde, essa calça verde, eu clico para sair do trailer, tá galera? Olha só. Chegou aqui no modo diretor, eu abro o menu de interação. Vamos estar agora saindo do modo diretor. Clique aí, sair do modo diretor. Galera, lembre-se bem. Se tiver o traje, assim que chegar aqui no modo história, com algum utensílio de Natal, seja ele cachecol, lenço, aquelas luvas peludas, blusas natalinas, calças natalinas, não vai transferir, beleza? Sem falar nas máscaras, que são essas que eu já mostrei para vocês, beleza? Se não forem isso, não transferem. Então, chegou aqui no modo história? É simples, tá galera? Agora é só contar com a sorte, porque a gente não sabe também nem se esse traje vai transferir. Então, vamos nessa aí, aperta em Option, GTA Online e vamos estar criando uma sessão apenas de convite, ok? Chegando na sessão, galera, assim que a gente chegar, com certeza a gente vai tomar esse alerta que ocorreu um erro. A gente confirma, a gente é mandado para o modo história. Chegando lá, é só criar novamente uma sessão de convite para a gente estar retornando aí, beleza? Estou dando uma super acelerada e está aí, galera, o traje já está aqui comigo. O meu intuito foi buscar uma calça, tá? Para que a gente obtenha trajes insanos, aí já é outra história. A gente tem que congelar máscaras e tudo mais, a não ser que vocês deem sorte de estar achando neste método um traje também, que eu acho que vai achar bastante aí, ok? Já deu um corte, estou aqui em qualquer loja de roupa para a gente estar salvando este traje aqui. Antes, eu vou retirar o paraquedas. Antes disso, não façam nenhuma mudança no traje, tá, galera? Para não arriscar a estar perdendo, tá? Vamos estar salvando primeiro aí em qualquer slot. Pelo menos, até agora, está tudo bem. A calça veio, tá? O meu intuito aqui era mesmo a calça, porque eu não tenho uma calça verde. Vamos estar salvando aí em qualquer slot. Ok? Salvem aí, beleza? E agora, galera, para saber se o traje realmente vai ficar salvo, a gente comete suicídio. Assim que a gente aparecer, a gente vai abrir o menu de interação e se tiver aqui no estilo o nome que vocês salvaram, é porque o traje vai ficar salvo para sempre aí, tá, galera? A menos que vocês removam, ok? Se não aparecer no menu, vai retirando algumas peças aí do traje até que ele salve, beleza? Então, já vai dando like no vídeo, quero pedir desculpas pelo vídeo longo, tá, galera? Mas foi um tutorial super completo para quem nunca fez o modo diretor aí, ok? Acione o sino para receberem todas as notificações e se inscrevam se você ainda não é inscrito, ok? Espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado bastante quem nunca fez o modo diretor. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera! Tamo junto!